Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o like. Vamos falar de Lady que fez uma cagada agora? Pegou as roupas do Davi e jogou na piscina. É, minha gente, isso aí passou dos limites, achei ridículo demais, então vamos pra mais um vídeo, vamos ver o que tá acontecendo. Puts, que atitude desnecessária, viu, cara? Pra quê, véi? Não sou baixa, agora eu vou ser subterrânea, que casa as tuas coisas aqui, ó. Sou baixa, agora eu tô sendo subterrânea com você. Subterrânea, vai lá tentar procurar mais coisas. O Davi racha o bico, véi, o Davi só fica na resenha rachando o bico. É, minha gente, o jogo começou, né? Lady mostrou as caras, o que a gente vai fazer com essa moça? Rejeição maior do que qualquer outro participante? Acho que merece, hein? Tem que ter esse paredão boninho. Prepara pra nós aquele paredão bolado. Que atitude desnecessária, hein, Lady? Mostrou que está despreparada, sabe, mentalmente pra participar de um reality show, conviver com outras pessoas. É uma pessoa extremamente desgastante dentro da casa, desgastante também pra quem assiste. Mas beleza, né? Acredito que é a hora de todo mundo chegar e tudo que a gente planta, a gente colhe. E a Lady tá plantando rejeição pra ela, né? E vai colher, rapaz, uma rejeição monstruosa. Porque hoje ela literalmente falou, ó, me dê a coroa de pessoa mais rejeitada da casa. Vai sair possivelmente com os 90%. E eu quero um paredão, um paredão com a Hélio Davi. Isso vai ser maravilhoso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, eu volto mais tarde com mais vídeo. É nóis!